Ciências, página 11 Exercício 3 A movimentação da água na natureza é chamado de ciclo da água e como todo ciclo, não tem início nem fim. É por meio desse ciclo que a água se renova constantemente. Leia as informações sobre o ciclo da água e enumere as etapas, dando sequência ao ciclo. Podemos considerar a primeira etapa do ciclo da água a segunda alternativa. O sol aquece a água dos rios, mares e oceanos, fazendo com que ele evapore. A transpiração de animais e plantas também libera vapor da água na atmosfera. Agora faça o restante. Exercício 4 Faça um desenho que represente o ciclo da água, identificando cada uma das etapas enumeradas na questão anterior. Lembre-se de inserir as setas indicando a direção da água. Depois, circule as etapas em que ocorrem mudanças de estado físico. Esse exercício deve ser feito no caderno. Vocês podem copiar o desenho sugerido para o ciclo da água ou pesquisar na internet outros desenhos para reproduzir. Exercício 5 Leia a tirinha em que Dona Marocas faz uma pergunta a Rosinha e Chico Bento. Questão 5A Assinale a alternativa que contém a explicação correta sobre a formação das nuvens. Página 12 Questão 5B Grifna fala de Dona Marocas do que são feitas as nuvens. Depois, explique a diferença entre os estados físicos dessas duas formas de apresentação da água. É necessário grifar gotinhas de água ou pedacinhos de gelo. O texto grifado indica a presença de água nos estados líquido e sólido, respectivamente. Exercício 6 Sarah pensou em testar as altas temperaturas de sua cidade usando um pouco de água. Para isso, ela fez uma poça, com meio copo de água e marcou o limite com giz. Depois de meia hora, Sarah voltou ao local e registrou o resultado. No dia seguinte, no mesmo horário, ela repetiu a investigação. Compare os dois resultados. Lembrando que nos dois dias, a quantidade de água utilizada foi a mesma. Questão 6A O que aconteceu com a água da poça no primeiro e no segundo dia? Perceba que no primeiro dia, a quantidade de água diminuiu um pouco. No segundo dia, a quantidade de água diminuiu muito mais do que no primeiro dia. Questão 6B Como Sarah poderá explicar a diferença na quantidade de água observada depois de meia hora entre os dois dias? No segundo dia, a temperatura provavelmente estava mais quente e, por isso, a água evaporou mais rápido. O vento e até mesmo a participação de seres vivos podem influenciar os resultados. Quem quiser, pode fazer esse experimento em casa. Como R pode. Quem quiser, pode fazer esse experimento em casa. Um tento de se�ke, pode fazer esse experimento em casa. Obrigado.